Eu sou do bem Não vai dar pena Ficar tentando O nosso amor não tem mais condição Não, 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 não Eu sou do bem, não vai dar pena Eu te deixei de fora do meu coração Eu sou do bem, não, não, não Ficaria sozinha é minha solução Não, não, não É minha solução Não, não É minha solução Não, 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 não Onde está? 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 Boa hora, meu dinheiro, rapaz Com você não quero mais ficar Eu não quero ficar mal Não, não, não Não, não, não Não, não Não quero mais ficar Toda a verdadeira do seu falar Não vale nada se enganar Não tem mais jeito que o instante Quando eu só não faço mais Nunca não vou ficar, não, não Eu não faço mais Nunca não vou, não, não Eu não faço mais Nunca não vou, não Pensando bem Não vale a pena Não, não, não Fica tentando igual O nosso amor não tem mais condição Não, 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 não. Não, 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 não.